Dizem que em 1999 foi um ano fraco para lançamentos do rock e metal. Bom, dependendo do subgênero, posso até concordar, mas não foi bem assim. Talvez você possa estar lembrando do contestável disco RISC do Megadeth. Mas, se eu disser pra você que foi neste maravilhoso ano que surgiu o primeiro álbum de inéditas do Slipknot. Ou, por exemplo, o Solo Forever do Raimundos, que teve um baita sucesso recheado de hits. É basicamente dois pesos e duas medidas, pois o new metal estava surgindo para o grande público. E uma nova gama de bandas brasileiras surgidas no começo da década já estavam se preparando para o que iria vir nos anos 2000. E neste vídeo, vamos viajar há mais de 20 anos atrás para ver como foi o ano de 1999 na história do rock e metal. E também ver um pouco do que aconteceu naquele ano, além da música. E pensar que parece que foi ontem que eu estava colecionando os gelocósmicos da Coca-Cola. Meu Deus, como o tempo passa. Bom, sem mais delongas, meu nome é Pablo Sato, sejam bem-vindos ao canal Flog Rock e bora pro vídeo. Em 1999, só se falava em bug do milênio, já que a maioria dos sistemas da informação trabalhava com dois dígitos para representar o ano. E no caso, 1999 era representado como 99. E com a chegada do ano 2000, esses sistemas passaram a representar o novo ano como 00, fazendo com que os sistemas interpretassem isso como o reboot do ano e não como uma continuação, gerando diversos problemas nos sistemas, o que contribuiu para muitos profetizarem o fim do mundo também. Mas pra mim, no auge dos meus 8 a 9 anos, o fim do mundo foi o fim da TV Manchete, onde passava Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e entre outros diversos animes e tokusatos fantásticos que marcaram a infância de muita gente. E aqui no Brasil foi neste ano que foi concretizado o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso na presidência do Brasil, finalmente marcando uma estabilidade na cadeira da presidência após muitas tretas em Maracutaias no começo da década. Quer dizer, estabilidade por enquanto, né? Mas, enquanto o Brasil ainda buscava instabilidade, o mundo da tecnologia andava de passos largos. Com o avanço da internet foi neste ano que surgiu o Mercado Livre. E também o lançamento do novo e último console da SEGA, o Dreamcast, um videogame peculiar com uma boa biblioteca de jogos, mas que com pouco tempo de existência foi engolido pelo poderoso Playstation 2. E sem contar que a Nintendo tinha lançado o Gamecube um pouquinho depois. E agora entrando para a sétima arte, foi neste ano que foi lançado filmes como Fim dos Dias, Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, O Gigante de Ferro e Tor Story 2. E nem tudo foi flores. Infelizmente foi neste ano que ocorreu o massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Dois jovens perturbados entraram armados em um colégio e mataram 12 alunos, fora outros que ficaram feridos. Como sempre, a mídia e os órgãos públicos quiseram achar um culpado, como os videogames, já que eles jogavam Doom, ou até mesmo na música, sobrando para o Mary Manson. Mas eles nunca falavam que o motivo real era bullying, era depressão e outros fatores. E na boa, se a pessoa já é perturbada, ela tende a fazer merda independente de games, músicas, filmes, livros e etc. Mas parece que é difícil colocar isso na cabeça de mentes fechadas, até mesmo nos dias atuais. Bom, agora entrando para o ramo da música, já vou citar aqui para ficar livre mesmo. Eu sei que o canal é dedicado ao rock e metal, mas devo citar o Backstreet Boys, lançando o álbum Millennium. Foi um sucesso absoluto e posso confessar aqui, esse disco eu acho muito bom, viu? Mas fica aí entre nós. Ainda falando de pop, outro sucesso absoluto foi da Britney Spears, com o álbum Baby on the Modern Time, marcando o ano e estourando em todas as paradas de sucesso. E claro que vou citar alguns sucessos nacionais aleatórios para esse canal, como a banda P.O. Box, lançando seu álbum ao vivo, P.O. Box ao vivo, impulsionados pelas músicas como Amor 99, E claro, o sucesso Papo de Jacaré, transformando o disco P.O. Box como item obrigatório na estante de qualquer noventista. E para encerrar o momento aleatório, ou não, né, dependendo do seu ponto de vista, temos também Sandy e Júnior, com o álbum As Quatro Estações, que fez muito sucesso aqui em Terras Tupiniquins, e que alavancou a carreira da dupla. Bom, agora vamos falar dos discos de estreias, começando com uma banda alemã de metalcore chamado Keleban. Também temos uma banda japonesa aqui neste vídeo, o Dirt & Grey lançou o seu álbum, o Kale-Z. E a banda Muse surgiu com o primeiro álbum, o Showbiz, e eles iam fazer muito barulho na década de 2000. E o The White Stripes lançou o seu álbum auto-intitulado e preparando o terreno para os sucessos que viriam na década de 2000. E o último álbum de estreia em âmbito internacional que eu vou falar é o primeiro do Slipknot, que dispensa qualquer apresentações. E convenhamos que esse disco é bem peculiar na discografia da banda, já que os álbuns posteriores fugiu totalmente da proposta experimental desse primeiro disco, que eu considero o meu predileto. E nos discos de estreias nacionais, tivemos a banda Penélope, com o álbum Mikasa Sukasa. Pra quem não conhece, é a banda da Erika Martins, que ficou mais conhecida ainda cantando na música A Mais Pedida, da banda Raimundos, que vamos falar um pouquinho mais pra frente. E o Os Los Hermanos lançou o seu álbum auto-intitulado e, convenhamos, é o melhor, talvez o único bom disco da banda. Mas aí é questão de discutir, né? O fato é que não podemos negar o sucesso que a banda conseguiu com esse disco e o aumento de meninas batizadas com o nome de Ana Júlia, que surgiu por causa da música. Bom, antes de falarmos dos demais lançamentos, quero humildemente pedir pra você se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E também, deixe o like. Você não tem ideia o quanto isso ajuda muito o canal. E também, nos incentiva a continuar com este projeto. Aproveite também e siga a gente em nossas redes sociais, pois por lá, sempre alertamos quando tem vídeo novo. E também, fique à vontade pra comentar aqui qual o próximo ano que você quer ver neste quadro. Bom, agora sim, voltemos para o vídeo. Ainda falando do e-rock nacional, e agora das bandas já consagradas, o Raimundos lançou o aclamado e sucesso absoluto só no Forevers. Com vários hits, mas nada se compara com que a música Mulher de Fases conseguiu alavancar ainda mais a banda. Outro álbum clássico do nosso rock nacional lançado em 1999 foi o Lado B, Lado A, da banda O Rapa, que emplacou sucessos como Minha Alma e O Que Sobrou do Céu. A banda Pato Foo deu as caras com o álbum Isopor e com o inusitado sucesso da música Made in Japan. Já o Ira, ainda se alimentando dos sucessos da década de 80, lançou o álbum Isso é Amor, que contém a minha música predileta da banda, que é a Bebendo Vinho. E também o Charlie Brown Jr. continuou o sucesso de seu álbum de estreia, lançando o Preço Curto Prazo Longo, que tem como um dos sucessos a música Te Levar, que virou tema de várias temporadas da telenovela Malhação. E pra encerrar os lançamentos nacionais com chave de ouro, temos a Kassia Ehler com o disco clássico Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, embalando o hit O Segundo Sol. Agora entrando para os lançamentos internacionais, bom, vamos começar com o Sting, com o álbum Braid New Day. E mais uma banda japonesa que será citado neste vídeo, estou falando da Bizu, com o lançamento do álbum Brotherhood. Essa banda é uma banda de hard rock, um pouquinho diferente do que a gente conhece como Jay-Ock. Quando falamos de 1999, é claro que eu não posso deixar de citar o Red Hot Chili Peppers, com o lançamento do poderoso álbum Californication, que alavancou ainda mais a banda, que já era um sucesso absoluto. Foi nesse ano que o músico Tom Paine, junto com The Heartbreakers, lançou o álbum Echo. E a clássica banda Linear Skinner, lançou o álbum Added Off Forever. Foi um marco, pois a banda lançou um disco de inéditas depois de muito tempo. E convenhamos, esse disco é bom sim, tá? Ah, é claro, se eu falei que em 1999 tenho que citar Red Hot Chili Peppers, também eu tenho que citar o Blinky All In It 2, que lançou um álbum sensacional, o Enemy Of The State, recheado de clássicos. E claro, tem a minha música predileta, que é sensacional, que é a All The Small Things, onde no clipe e na própria música, faz uma paródia do cenário pop. Cara, sensacional. Eu recomendo muito você assistir o clipe dessa música. A banda Rock 7 lançou o álbum Heavy A Nice Day. Por mais que não seja um álbum recheado de hits, é um bom disco e merece ser citado aqui. E a banda clássica de Heavy Metal, o Wasp lançou o disco Hell Dourado. Por mais que não foi um disco de sucesso, que nem na década de 80, foi um bom disco também, mas ele foi engolido por outros. Também tivemos a banda Paradise Lost, com o seu disco Host. E o nosso homem das estrelas, David Bowie, lançou o disco Horrors, e emplacou um sucesso, a música Thirdest Days Shield. Enquanto bandas clássicas tentam emplacar alguns sucessos neste ano, a banda Creed, já com o seu segundo álbum, lança talvez o seu melhor feito comercial, o disco Woman Clay. Conforme eu falei no começo do vídeo, o New Metal estava surgindo com tudo, principalmente no ano de 1999. E para representar esse movimento todo, nada melhor que a banda Corny, com o disco Issues. É neste disco que tem o hit Falling Away From Me. E o Dream Twitter lançou o quinto álbum de estúdio, o Metropolis Parte 2. Uma outra banda que vale a pena citar aqui neste vídeo, é o Ornatus Violeta, uma banda de Portugal, que canta em português, com o disco O Monstro Precisa de Amigos. Também tivemos a volta da banda Blondie, que desde 1982 não lançava discos de inéditas, e foi neste ano que lançou o No Exit. É um bom disco, mas, novamente, não se compara com os sucessos anteriores. E por falar em não se comparar com os sucessos anteriores, tem o disco contestável do Megadeth, o RISC. Dispensa qualquer apresentações, a banda, é claro, né? Mas, diga aí nos comentários, você que gosta do Megadeth, gosta desse disco? Você acha ele bom? Ou é só um preconceito pela horrível capa? E por falar em contestações, temos a banda Limp Dixit, outra representando o New Metal, mas essa mais puxada para o rap. Mas, esse disco é muito bom, viu? O Significante Author. E além do Dream Twitter, outra banda de metal progressivo que lançou o disco foi o All Path, com o disco Still Life. E a banda Santana, liderada pelo guitarrista mexicano, Carlos Santana, lançou o clássico álbum Supernatural. O disco clássico foi realmente, esse disco a lavam com um sucesso internacional incomparável, impulsionados pela música Coração Espinado. Eu acho que você já ouviu essa música em algum lugar. E o Machine Head lançou o disco The Burning Red. Muito bom, por sinal. E ainda na pegada de um rock um pouquinho mais pesado, vamos aumentar ainda mais o peso com a banda Testament, lançando o disco The Great Ring. E pra encerrar os discos de inéditas com chave de ouro, eu vou citar o melhor disco desse ano, na minha opinião, que foi o do Fou Fighters. E o disco There Is Nothing Left To Lose. Disco sensacional, dispensa qualquer apresentações. Caso não escutou, não vou nem comentar. Só vai. Bom, e como de tradição, no final do vídeo, vou falar dos falecimentos que ocorreram neste ano. Claro que não todos, eu vou falar de algum no termo musical, e outros que impactaram bastante o ano de 1999. Começando com o cineasta Stanley Kubrick, que fez muito sucesso nos anos 70, fazendo filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, O Iluminado, entre outros. Outro também que faleceu neste ano, foi o Horácio Bolanhos, com apenas 69 anos de idade. Para quem não sabe, não se ligou pelo sobrenome, ele é um ator mexicano, que interpretou o Godinez, no seriado Chaves. Sim, ele era o irmão de Roberto Gomes Bolanhos, o próprio Chaves. E agora sim, no âmbito da música, foi neste ano que morreu o Charles Brawl, com 76 anos de idade, que era um cantor e pianista de blues. Então é isso galera, espero muito que você tenha gostado. Comente aí, qual disco você mais gosta do ano de 1999. Eu já falei que o meu predileto é o do For Fighters. E também, aceito sugestões aí para os próximos vídeos. Também aproveite e veja os outros vídeos, de outros anos que eu fiz. Eu fiz 1982, 1986, 1961, tem vários anos. E eu vou continuar com este quadro, com sugestões de vocês. Beleza? E vou reforçar novamente, para você se inscrever no canal, e deixar o like neste vídeo. Isso para ajudar muito a gente, a espalhar a santa palavra do rock, e a continuar com este projeto. Bom, eu, Pablo Sato, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E se você assistiu até aqui, você é uma pessoa sensacional. Bom, falou e até breve. E aí, e aí? Muito obrigado pela sua audiência.